Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E vamos lá porque hoje lançou o novo item no jogo, né? Que é o item lá, o Kikante E vamos ver o que a gente consegue fazer, se a gente consegue encontrar ele ou o que, né? Pelo que eu vi ele é da raridade rara, né? Da corzinha azul, tava escrito no update que eles colocaram Bom, vamos cair aonde, mano? Vou cair lá em campos fatais, lá na fazenda, ou lá nas hindus Não, campos fatais, tá massa, tá massa Então que vamos, tô aqui com a Zoe, com a Zoe Mano, esse rastro aqui do relâmpago é da hora, mano, eu gostei porque fica uma animação na mão ali A mão fica pegando choque ali, achei da hora Mas vamos lá, tentar fazer uma partida boa aqui, pelo menos Tem ninguém vindo aqui, eu acho Tática, ok, ok, só falta escudo, né? Se viesse escudinho Tem baú aqui? Às vezes tem, mas agora não tem, não Ok, mano, não pegamos nenhum baú até agora Tô sem escudo Baú aqui, baú aqui? Não Meu amigo Opa, escudinho Escudinho, aí sim O cara tá sem escudo também Já vou usar aqui, mano Nossa, não dá que a cara saiu Ele botou uma armadilha aqui, não sei aonde O cara tá ali, ó Mano, o cara tem quantas armadilhas? Ah O cara não esperava por essa, não Onde é que a cara botou? Ah, a armadilha tá aqui, ok Não vou cair na sua trap Tá, não tinha nada aqui De bom Vou pegar uma fortátil aqui Só pra Só pra, sei lá Ah, trap não, né? Deixar a trap aí mesmo, né? Vai que alguém caia na armadilha do cara Cuidado com as traps Quer saber, mano? Eu vou botar uma trap aqui Tá, tão atirando aqui Tenho certeza que alguém vai passar por aqui, mano Só uma intuição Tá, teve treta aqui na cidade, pelo jeito, né? Tá, vamos ali pra cidade? Tá, tem um cara lá Já vi Tem um cara ali naquela casa Se eu perder esse dano Ia ficar bolete Tem loot ali no chão, mano Ah Ah, mas não é essas árvores? O cara tomou uma na fuça no primeiro tiro Que nem Nem deu chance pra ele Tem mais ninguém aqui, não? Essa cidade aqui, mano Tem muita gente, tipo, no meio do jogo Porque fica bem no meio do mapa, praticamente Tem que tomar cuidado com essa cidade aqui, mano Dá pra tomar tiro tudo que é lá Não tem ninguém aqui Então, beleza Cadê o cara? Tá Tá morto Ok Ok, ok Ah, ninguém tem escudo nesse jogo, não? Aí eu podia pegar uns escudinhos aqui pra mim Tomar cuidado porque A gente deu tiro O cara saiu da onde, mano? Meu Deus Eu achei que eu ia morrer agora O cara colou a doze na minha cara Achei que ia tomar insta-kill Vamos morrer Doze azul Aí sim Acho que acabou, né? Acho que acabou, né? Diz que acabou Os caras aqui da cidade Eu só queria mais escudinho Aí eu usava esse meu escudão aqui Ih O que foi isso? Ah, acho que eu dei dano lá na trap É isso aí Eu dei dano com a minha trap, mano Eu acho que é isso Deve ser Eu botei minha trap lá Aquela casinha aí em cima do morro, né? Vamos lá, vamos lá O cara Eu acho que foi isso, né, mano? Esse barulho De dano Não pode ser outra coisa Aqui o cara Nossa, tomei dois tiros de besta ainda O cara me tirou dano E o cara não tem escudinho, mano Aí trolou Aí trolou Tá, eu vou usar aqui o meu Meus escudos Só pra não morrer, sei lá Por um tiro de sniper, né? Esse é 3 Vamos lá, mano 5 kills Tudo praticamente nessa cidade aqui Nessas áreas do mapa Você vê que eu dei na safe, né? Eu tô na safe Agora que eu vi Eu nem me liguei da safe zone Fiquei todo o tempo no No meio dela E nem percebi Aposto que tem alguém aqui Nessa cidade de novo Nada de escudinho Será que eu deixei o escudinho pra trás? Tá, pegar o medkit aqui Tô sem nada de cura, né? Pelo menos sem medkit Tinha um lança-granada lá no fundo Acho que eu vou lá pegar o lança-granada Lança-granades Tá, é Acho que não tem mais ninguém aqui Nossa, mano Quanta construção Ah, que isso também, mano Vou pegar Vou pegar sniper, vai Vou pegar sniper Acho que eu não vou pegar o lança-granada Jogar de sniper Snipa Nossa, mano Eu dei na safe de novo, cara Meu Deus Acho que eu nunca tive tanta sorte Tá, eu não vou ficar aqui no meio, não Senão eu vou tomar tiro dessa construção E vou me perder todo Eu vou subir aquele morrinho de novo Vamos ver o que tem pra lá Tem pouca gente viewer, né? Agora que eu vi Escudinho Slurp Jump Slurp Não, não vale a pena 400 de tijolo Não vale, não Cara, só ficar full shield Tipo, não faz muita diferença Prefiro material Ai Opa 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 Dá canatera, pelo jeito, né? Tomar cuidado só pra não brotar ninguém aqui, né? Ali o cara Uh, o cara tá com poder Ó, outro do lado ali Nossa, mano Quase que pegou Quase que pegou no ar Ah, o cara tá me olhando Safado Tá, se eu tivesse um lance de granada agora Seria bom, né? Por que que eu vou pegar a sniper? Só quebra aquela escada lá Quebra lá, brother Acho que o cara nem percebeu Que era só ele quebrar a escada e a parede Que o cara cair Ah, mano Se eu tivesse lança-granada era É Nossa, mano Me caga mais O cara me deu um susto Vou pegar aqui o escudo dele Meu Deus Nossa, nossa granada Agora é a minha chance Vamos lá Explodir os malucos Cadê os caras? Acho que o cara já matou, mano Deve tá ali Ah, não, não, não O cara também tem Oh, merda Não Ah, não Morri Morri O cara tá descendo O cara tá descendo Ah, o cara saiu do escudo, mano O cara não morreu, velho Vamos quebrar a base Meu Deus Achei que ia morrer Caiu Morreu Cadê o cara? O que? O cara evaporou O que aconteceu? Será que tem aqui toda a partida? Tá, eu vou pegar o medkit Que eu deixei ali atrás Mano Onde é que eu deixei? Eu matei um cara Cadê o medkit? Tá, tá ali Mano Não, não, não Agora eu fiquei bolado, mano Eu deixei o cara, tipo Muito sem vida E o cara evaporou Será que ele quitou da partida, mano? Acho que não Não, não, não Não pode Não pode, mano Mas eu não sei o que aconteceu Amor Ah Tá, de qualquer forma Tenho mais dois Mano, agora eu tô Tô desconcentrado aqui, mano O que aconteceu com o maluco? O cara matou O cara matou, mano E tá longe, pelo jeito Eu não escutei nada? Tá, deve tá longe o cara Tá, é x1, mano Eu contrai um cara Pelo jeito ele tá longe Acho que na cratera não tá, mano Senão eu teria escutado alguma coisa Vou fazer uma base très hard aqui de metal Aquela base que, tipo Eu faço, tipo Sempre quando tá no final Porque eu não sei o que fazer no final do jogo Será que ele tá naquela montanha, mano? Se ele tiver Eu estou morto Acho que não Acho que não Ah, tá Já vi o cara O cara tem bazuca Upload Jump Meu amigo Que? Ah, é o novo item Ah, é a nova armadilha Eu achei que eu tava com a armadilha normal selecionada Deixa eu tirar isso aqui, mano Antes que me trole Nossa, eu nem me liguei do novo Meu Deus Eu nem me liguei do novo item, mano O cara fez base ali na safe, eu acho, mano Aí ferrou Deixa eu descer aqui Nossa, mano Que susto que eu tomei Agora com esse novo item Na moral Será que eu tenho Jump? Não tenho Jump? Ah, tenho sim Acho bom Vamos pular de Jump lá Ah, a escada Eu não vou pegar esse drop, mano Porque O cara não me viu O cara não me viu Eu não vou pegar o drop, não O cara pensa que eu tô na base lá ainda, mano Olha lá o cara Será que chega e lança a granada? Acho que sim Uh, acertei Acertei, acertei O cara ali no canto GG, mano O cara usou o novo item Calma aí Mano, eu nem me liguei do novo item Ah, ó Até que Nossa, até que pula alto, mano Ô, louco Mano, eu juro Eu entrei na partida pra pegar esse item E eu nem prestei atenção Nem me liguei E pelo jeito é um item bom, mano Ele não dá dano de queda O cara usou agora no final Tipo, sem querer Eu acho, mano Sei lá Acho que ele foi usar o Jump Não sei, mano É um item que até que você pula alto, né E ele é direcional Tipo, se... Eu acho, né Que ele é direcional Porque antigamente É um item que era direcional Você ia pra frente E ele te jogava pra frente, mano Bom, eu vou usar mais esse novo item aqui Nessa partida Eu nem prestei atenção Peço até desculpas aqui Porque tava tão concentrado Que nem me liguei do novo item, mano Na moralzinha Eu nem sei quando que eu peguei ele Mas enfim, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui